Música 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 Salve galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é Thiago do canal Broads SP Estamos de volta para mais um vídeo de ARK Sou na companhia aqui do meu irmão Rafael E ai galera, beleza? É... é que é no servidor primitivo, né? Eu esqueci de falar Bom... É... Primitivo Plus, né? É oficial agora Então, o que vamos fazer hoje no vídeo, então? Fala ai pra galera É, no vídeo de hoje vamos começar nossa grande construção né? Né? Construção ai galera, vamos fazer um castelão ai É, então é, aqui na base ta apertado pra caramba galera, é muito... Nem tem tanto bicho que ta apertado, né? Aí então Aí então a gente vai construir um... uma ponte e depois um castelo, né? Aham É... sai É, no... um vídeo aqui vamos fazer, vamos gravando Muito provável que não vai dar... não vamos finalizar o vídeo em um... um castelo em um vídeo só, entendeu? Então vamos postando construindo, vou mostrar pra vocês certinho Pois quem sabe se alguém quiser ainda passa o passo a passo certinho Olha ai Thiago Verdade Thiago Oi Vamos lá Isso aqui é o lugar? Vamos Ah então precisa construir aqui, né? É, pega a base Primeiramente não ia ser aqui, né? Mas... Tá vendo? Ah então... Dá pra ver uma mancha aqui no... 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 ponte do rio que cai É, claro que não cai, né? É, pós aqui no chão rio, mostra... Mostra o que a gente tem por enquanto, né? Provavelmente é... Apesar de muito mais muito mais recurso, né? Paredes, teto... Então, gate... Esqueci de formar as fences, mas... O que a gente faz? Fora a pelt, tem as paredes, tem... Pedra... As paredes de pedra... Tem paredes de madeira aqui... Ixi... Tô bugado ou tô pesado? Tô louco... Essa outra águia também tem... É, então... Oi... Pior é que vai precisar da... Apesar de defense... Eu esqueci... Tem esquecido, eu ia precisar de defense! Defense, também? É, mas rapidinho faz. Vamos... Começar aqui... Weihn bananas lá na águia! Um... Puxa, cadê os tetos? Só peguei 6 téticas. Não sei quem tem. Não sei nem onde você deixou! Tem pouco! É, lógico! Ou aí! passa tudo com a água vou lá buscar passa aí passa aí que é pra esse aqui aí eu já vou construir começando aqui direitinho aonde vamos começar deixa a igreja não passa tudo porra é pesado não vai né vou lá buscar aonde colocou já lembra acho que eu coloquei é ela estava naquela quando a construção é construída e bola permite parte da nossa base aqui né e ela pode estranhar porque nós não estamos usando o preto né galera o preto sumiu ninguém sabe ninguém viu que ele morreu também então eu tô perdido o mapa aí e fugiu e fugiu da gente acho que ele fugiu da gente já peguei só os tetos só tchau a nossa é um leque doido aqui então eu montei e caí na água eu tô chegando tô chegando na quadra eu cheguei e saiu aqui na beirada começando a construir aí galera tô colocando com cuidado aqui né mas não chegou até o final eu quero ver quando chegar lá quando for bem fundo e dos bichos eu acho que não vai lá para o fundo cadê os tetos tô na águia aqui qual? mas é daqui perto da água tá quer colocar ela em cima já? eu fiquei pesado por aí não tirar ela não eu acho que não precisaria estar no inventário tá conseguiu subir aqui galera tá conseguiu subir aí? 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 tá usando aqui o lugar aqui? tá ali pra te marcar já fica mais fundo um pouco tá um... tá um... deixa eu fazer as pontas aqui direitinho né? não fazer besteira três... um... mais um... mais um... a área vai ser maior... oi? a ponte aqui? é... começo da ponte já só que logo de... logo de cara a gente vai precisar do... da fence ou não? da fence, já já vou colocar aqui aí a hora que precisar a gente pega e vai... hum hum... não beleza vai farmar o bonito negócio de pedra mesmo? é, ficou agora tem... tem que afastar ela mais pra lá pro player depois você pode colocar nos negócio de pedra também só vou colocar esses aqui essa... essa galera hum hum... colocar um aqui pra... certinho pra ficar igual aos outros eita deu ruim aí ficou torto aqui o pilar mas ele vai sumir daqui a pouco vamos ver se vai né... hum... vou pegar só mais dois e vamos formar as fences lá hum hum... ou... face do que que vai precisar de... pedra? pedra precisar mais de pedra do que tudo né... é que bosta prejuízo já hum... é apesar de mais pedra é... queimadeira tem bastante lá no... é que... é que? oi isso tá... pô... deixa tudo estressado é que... 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 tá... vamos lá pegar as fences lá e aí daqui a pouco a gente volta galera e aí 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 e e A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Agora eu tenho que saber exatamente aonde que eu vou pôr os... Os... Ah não. Esse... Teto aqui, ó. Não é pra entrar, merda. Que merda, que merda. Ae, agora sim. Ai, um asadão. Dá trabalho, hein, pra fazer isso. Dá, né. O cara fez, ele tava com código. Que merda. Quatro. É... É, pessoal. Que merda. Que merda. Tá, agora... Deixa eu ver se eu tô com rampa aqui. Não sei se é, né. Não sei se é, né. Que merda. Não sei se é, né. Não sei se é, né. Mas não sei se é, né. Daí, eu puiote... . 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 vídeo né a construção aqui a primeira parte da ponte é a primeira parte da ponte galera que não puxar a ponte até um pouco mais pra frente lá no chão até outra parte ainda dessa é fazer outra parte igual a essa aqui galera para depois começar a construir o grande castelo o grande castelo aí galera os detalhes aí fica muito maneiro essa ponte galera porra não é nada tá aí ó beleza a ponte o detalhes dela vou mostrar um pouco como ficou lá em cima ficou muito louco a estrutura aí ó o seu poder escreveu a puxar aqui ó pra cá um pouco pra cá mas outra parte aí você vai me iniciar nas costelas aqui ó eu vou ver a breve aqui que vai ser top e eu vou trocar igual para a galera aí que eu dormi também que eu já tava melhor também com listra sals ali ó e aí o levo 94 é o cagão com o cagão a nossa pede lá tá bom então né não dá mais não dá é tá bom beleza galera gostou do vídeo aí deixa o like se inscreva no canal se não for inscrito também para continuar com a nossa série de arc com mod no oficial né da coragem é isso aí galera isso aí vamos lá vamos apoiar aí deu trabalho quantas horas a gente ficou aqui agora três e quatro horas três quatro horas fazendo só essa pequena parte é isso aí galera não vai dar muito trabalho aí galera então vamos fortalecer aí vamos curtir aí o arco primitivo aí não esquece de deixar o like compartilhar o vídeo e também se inscreve no canal se for novo no canal né se inscreve para continuar acompanhando a nossa série aí e ver como que vai acontecer aqui no nosso grande castelo né vamos terminar aqui lembrar também que essa construção da ponte também se alguém já vi eu vi num vídeo do youtube aí de um gringo e é quase igual não é exatamente mas é quase igual né não achei legal para trazer o primitivo aqui então não tem problema eu acho que não tem problema então beleza valeu galera aí até a próxima valeu galera obrigadão aí ter assistido e até a próxima fumo e aí e aí